A gente já faz uma boa pressão Porque mesmo que ele tivesse uma negação aqui, ele não responde Não há ninguém como eu O único caminho é até o topo Estamos enfrentando Shyvana, Nossa Senhora Darkins Temos também aqui a Trox Imagino que... É, julgamento é um pouco pesado Vamos manter dessa forma Temos Tark, temos Fiora Quem sabe, quem sabe Pois a gente consegue fazer com julgamento um combo fenomenal Mas nós vamos trabalhando aqui com o Flumageiro dos Presságios Rastreador, falei Nossa Senhora, sempre confundo os dois Flumageiro, Rastreador E existe o Falcão dos Presságios No momento só batemos, já que a gente não vai jogar muita coisa em cima Pro 3, é até curioso Que a gente poderia vir com o Protegido dos Laurents Ah não, agora vai ter mana pra proteger Fiora Tá ótimo Curioso Tark ou Fiore Vamos com o Tarkão Eu trago clareza Fogo e fúria Queimam em mim Eu exijo satisfação Por mais que a gente vai bater A gente vai colaborar com o Fiora Com o Shivana Será que nós fazemos o Escudo Negro? Não quero dar tanto valor Os Dragões Sempre vão longe Já tá válido Dá pra virmos com Esmos E salvamos mana pra proteger Fiora Será que o oponente responde? É curioso, né? Mesmozão Porque uma Fiora ou outra Será transformada Julgamento, hein? No momento vamos aqui Se não me engano Dá pra fazermos um combinho bem legal Por mais que a gente vai É, ele já viu que a gente tem uma negação E se ele só passa Também é ruim pro adversário Hoje é o último dia Fiquem atentos Acabe com eles O buscante Pela honra da casa Nunca te ajudei Hum Por enquanto Ok Se ele quiser fazer a troca Nós temos outra Fiora Depois Por enquanto É você Por enquanto Passamos Eu até gostaria Que o adversário Colocasse mais unidades Para nós jogarmos Com a nossa Fiora Tá Temos mana Para fazer o que a gente quer Jogaremos aqui Se a Fiora pudesse me ver agora Ela pode Não ajuda A gente quer Eu sou A Wynna Será Quem te deixa A Tarek Cair Dá pra fazermos assim Agora Se ele tiver Respostas Ele teve Com as duas manas Que eu acho Que existe E vejam que legal Se tudo der certo Passamos Na próxima play Nós temos Oito manas Nós jogamos Com o Tarek Vejam Isso aqui é bem legal Jogamos aqui Vejam Que se nós fizermos O julgamento De forma Insta Nós já vamos Duplicar Deixar imortal E eliminar E eliminar A Trox Esse é o julgamento Da Fiora imortal Caso o oponente Tivesse mais unidades Nós poderemos desafiar Pra já garantir O GG Dois pra frente Banzai É feita a transferência Imortalidade Julgamento súbito Batemos Fiora Upa Infelizmente A gente não conseguiu Fazer o Insta GG Porque o adversário Não tinha mais tropas Caso contrário Era Insta GG Sem que ninguém responde Isso aqui É completamente Broken Darks passou Como Passou mal Nice Nossa senhora Estamos enfrentando Carecão Um salve Aqui o oponente Tá de Zillian Com Victor Então Bombas Né Plumageiro Rastreador Nem sinto que é uma Carta Tão Viável No momento Porque aqui As bombas Vão nos complicar Bastante Né Vamos de Esmos Ou vamos De Não Vamos de Esmos 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 Tem que a gente Toma um pouco De dano Só que se for Pra bater Opa A gente abre Batendo Ali Viora Seria uma Boa Carta Tem várias Cartas Que seriam Interessantes Aqui Porém Já Meteu Zillian Ali Chato Dá pra Fazermos A Seguinte Play Asa Longa Formidável Ele vai Dar Dano Aqui Né Bem Jogado Tempo Preciso De mais Tempo Miau Eu vou Deixar Isso aqui No cheirinho Só Pra casa A gente Pega Fiora Nossas Condições Ainda Não Vieram Nossa No momento Ele não Revelou Bombas Né No momento Tá Precisávamos Não Tão De forma Não Tão Demorada Conseguir Nossa Fiora Porque ele Pode ter Uma Bomba Tá Puxar A gente Puxa Com Outro Sem Problemas Pelo Pelo Dos Magos Do Mundo Todo Chatinho Ali Ele Ter Blocks A Magia É A Nossa Força É Infelizmente Nós Vamos Aqui Gostaria De Pressionar Mais Será Que ele Terá Outros Ilham Seria Chato Protetora Para Mana Curioso A gente Só Precisa Da Nossa Fiora Para Falar A Verdade Ficaria Ótimo Aí Eu vi Vantagem Jogo Aceito Dano O oponente Tem que vir Com tudo Né Joga Aqui Passamos Próximo Turno Nós Tentamos Fazer Insta GG Vejam Preparamos Tudo Julgamento Da Duelista E Lá Vamos Nós O 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 Temos O Nosso Escudo Negro Para Proteção Se Necessário Rapaz Eu acho Que Se der Certo Isso Vai Ser Épico Demais Vai Ser Muito Épico Mesmo O O O O O O O Por Isso Que Nós Temos Tantos Desafiadores pra conseguir fazer esse all-in de Fiora. É bem importante. A gente abre mão no começo do jogo e aceita dano. Na volta, a nossa é mais forte. Mas dá medo. Será que o oponente percebeu e está fazendo o lendário que a gente já conhece? O lendário GG Kitta. Eu sempre reforço. Cada um joga da forma que achar mais viável, mais divertida, talvez, já que o jogo em si possibilita isso. Já que não tem um sistema de report no qual a gente fala que o oponente está demorando. Mas não é tão elegante se for parar pra pensar porque ele bateu na gente muito, muito mesmo. E quando a gente vira o jogo, o oponente faz isso. É um pouco chato, mas, enfim. Ganhar de Fiora? Bom, deve fazer a pessoa refletir um pouquinho. In-Stall-in, julgamento da play-list. O oponente bateu na gente. A Fiorinha só foi lá e deu uma lapadinha. Uma só. E ainda, a gente leva a Fiora pra casa. Tá ótimo, tá ótimo. Pum, pum, pum. Xablau. Isso é muito da hora. Nice. Olha só. É a Nico. No caso, o oponente tem as negações. A gente precisa ficar bem esperto com isso. Vamos manter o protegido dos Launits junto com o Esmos. É um começo de uma forma ou de outra. Abriremos aqui com o Plumageiro. Nós temos como lidar com Palavra Chaves. Caramba, na falta de uma unidade com desafiador. Teremos muito mais delas. Aqui não temos como trocar. Essa parte é chata. Beleza. Até poderíamos bater com o Esmos. Buffando aqui, né? Dependerá... Se o adversário consegue... É, ele não deve desenvolver muita coisa. Ouro. Opa! Aqui nós batemos. Com certeza, porque a gente... Ah, ele vai gastar alguma coisa. Mas se ele gastar, não tem problema. Porque já é uma troca que ele tá fazendo dois pra um. A gente coloca com uma boa pressão. Manifest uma carta. Não, ele só trocou mesmo. A gente acelera um pouquinho dos nossos buffs. Tá ótimo. Temos também agora o Pioneiro Erudito. Ou vamos com o Protegido. O que eu mais temo ali, na verdade... São... As cartas com emboscada. Por isso... Ah, aqui tá 3-5, né? Hum... Infelizmente um 3-2. Ele vai conseguir tirar nosso Esmos. Tocante dos Sinos. Só que no momento... Nossa Senhora, ele... Dá pra bater pesadão aqui, hein? Esmos vai embora mesmo. Troca aqui. Eu sei que não dá dano, mas... Foi uma boa troca pro nosso adversário. Por quê? Parando pra pensar... Tá bem parecido com o nosso deck. Vamos com Esmos ou vamos com os Protegidos? Isso a gente tem que tirar o restante. Não, vamos com Esmos. É bem válido. Porque a gente buffa o topo. Atacar. Conceda mais um mais uns outros aliados desafiando nessa rodada. Também é um deck desafiador, né? Não, provavelmente não compensa dessa forma. Provavelmente compensa mais aqui. Nem vai ser justo. Tá bom. Por mais que Pix fica viva... Era um manico ali? Eu acho que era um manico então. Boa, boa. Tiramos uma peça muito importante. Cadê o nosso Taricão? No entanto... Ele vai tirar nossos dois Esmos, né? E dessa forma, ele só consegue tirar um Esmos. Certo? Nós dois estamos... Um desafiando o outro. Cadê nossa Fior? Ah, Taric já ajuda, né? Taric querendo ou não já ajuda. Não tem por que não batermos. Quem sabe se necessário... Quem sabe se necessário... Hum, tá. Aqui ele vai ter a proteção, né? A gente precisa da nossa Fiora. Fiora já resolve muito a nossa vida. Dinheiro e destruição. Dinheiro e destruição. Nada melhor. Dinheiro e destruição. Nada melhor. Brabo. Tirar palavras-chave, né? Ó, mandar porrada. Manda braba de dano. Anseio por um adversário, Arthur. Beleza. Um golpe rápido e decisivo. Estilhasios. Não vou facilitar para você. Nem vai ser justo. Venha. É isso, né? Aqui. E a gente já faz uma boa pressão. Nunca se ajoelhe. Morte por mim forte. Porque mesmo que ele tivesse uma negação aqui... Ele não responde. Não há ninguém como ele. Aqui ainda fica saudável. O oponente não consegue responder. Eu acho que a gente pegou ele de surpresa, hein? Boa. Adversário em choque. Em choque. Beleza. Beleza. Não vamos deixar ele combar. Temos aqui o deslize. Na possível negação, talvez. Em breve, Taricão está comupando. E GG. E GG. E GG. Well played. Essa meio cultura esperável. É um combo insano. Pegando adversário desprevenido e fazendo ele se render. Nice! Estamos enfrentando um deck de Monojana. Rapaz, aqui já podemos pressentir a maldade. Temos Fiora, que não é ruim. Para principalmente lidarmos com as ameaças. O restante das cartas está bem no sentido de defender a Fiora. O que não é ruim. Ah, a gente rodou errado. A gente deveria ter corrido atrás do Explorador. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai tentando trabalhar isso. O Punt não sinto que jogará tantas unidades. Temos julgamento. Mais para frente isso pode ser bem útil. Principalmente porque nossa Fiora receberá o sininho do Esmos. Isso já ajuda bastante. FR Constantini. Não sei se é baseado no Constantini da série. Das HQs. Bem legal. Da DC zona. Nós já desenvolvemos o Esmos. Mesmo que nós não vamos bater para bufar Fiora. É curioso porque ele joga aqui a protetora. Que de uma forma ou de outra é alimento para Fiorinha, né? Próximo turno nós salvamos mana. Até aceitamos parte do dano. Temos escudo negro para defender Fiora se necessário. Ó, acertou o sino. 5-5 já é ótimo. E depois nós temos o julgamento. Se conseguimos Taricão, a gente faz isso de insta-speed. Não temos tantas unidades para desafiar. Para combarmos com o julgamento. Mas o oponente também fica numa sinuca de bico. Talvez, se ele tiver mini Morpho, é uma das piores cartas para nós termos que enfrentar. Num momento passamos. Não sinto que tem necessidade de ameaçarmos alguma coisa aqui. É triste tomar 4 de dano, mas eu sinto que é necessário. Depois a gente até recupera com o toque do conselheiro. Mas a maior probabilidade é nós utilizarmos isso para proteger Fiora. Vamos com ela, falando nisso. Lembrando que Esmos bufa isso, em teoria. Talvez o mais correto é o oponente destruir Esmos. Mas com 6 manas... Talvez ele... Ah, ele vai segurar para desenvolver... Não... É... Poderia descer Jana. É, Jana aqui é complicado. Mas ele está indo para a linha de combo, sem problemas, sem problemas. Um golpe rápido, venha. Vamos aqui. Em algum momento que ele ataque, temos julgamento. Primeira marquinha. Infelizmente... Nós não estamos com tantas cartas de combate. Um pouco ruim. Vamos com a Asa Longa. Hum, em Jana a gente não tem magias de combate. Isso é bem ruim. Bem ruim mesmo. Curiosamente... Eu vou arriscar uma play. É, dá para finalizar... Dá para finalizarmos? É, não dá para finalizarmos... Porque no máximo... Nós puxaríamos ali, né? Não vale a pena. A gente deixa os alimentos lá. Besteira. A gente tem Fiora. Dois duelos de cavaleiro já seria o suficiente para botar uma boa pressão. Importante é tirarmos Janna. E fazermos o nível 2 de Fiora. Se conseguirmos Tark, é ótimo. Julgamento a gente deixa para depois, porque temos escudo negro. E outra... Não me sinto confortável... Com o oponente tendo Bandopolis. A chance dele eliminar Fiora não é pequena. Muito pelo contrário. Ele só está esperando a oportunidade. Sem problemas. Nossa, Fiora. Já está como? Fazendo nível 2. Ótimo. Vai continuar nossa pressão. Temos julgamento. Temos bastante coisa para proteger. Só que como ele revelou a Imperfeccionista Maligna. Eu estou sentindo bastante que essa aqui é linha de combo. Até dá para arriscarmos o GG. Só que nós ficamos expostos, né? Vamos jogar assim, sem muita pressa. Ah, Janna, a gente não vai deixar, não. Vamos aqui. É importante. A gente vai para o tradicional mesmo. Com duas manas. Nossa, tira nosso escudo, hein? Estamos caminhando. A gente tem mais um duelo de cavaleiros. Temos respostas. E o oponente estará no top deck. São três cartas, né? Trágico, como diria o grande Senhor Omar. Temos um julgamento pelo sim ou pelo não. Olha. Dadas as ameaças. Tentamos finalizar aqui. Só bora. Dois para frente, Banzai. O oponente que faz as plays, ele tem uma carta. Nós temos o escudo negro. E é assim que nós acertamos Monojana. O combo do oponente provavelmente já viria. Mas por isso mesmo, não vamos dar tempo para ele. Exodiazinha, piorinha. GG, well played. Saudações, vocadores, no vídeo de hoje. Trazendo o deck de julgamento da duelista, um deck insta-win. No qual nós vamos tentar fazer julgamento junto com a nossa duelista favorita, Fiora. E vejam, isso daqui custa oito manos. Nós vamos fazer dois deles, sendo que o primeiro custa zero. E ainda o oponente não consegue responder e nos dar a unha insta-win. GG. Como nós vamos tentar fazer isso? Vejam que durante o deck, nós vamos ter unidades que possuem a palavra-chave desafiador. Para que a gente force as unidades do oponente a estarem naquela batalha. Aí vem nosso combo. A Fiora é muito única no lore. Dá para dizer que ela é um exódio. Já que quando ela abate dois inimigos, ela faz o nível 2. Ela já tem desafiador. É quatro manos, quatro, quatro. No nível 2, fica insano. Porque lembra, a gente já bateu pelo menos duas tropas. Agora, quando ela bater mais duas tropas, totalizando quatro inimigos. Nós automaticamente ganhamos a partida. Ela precisa sobreviver nesse processo. Mas vai ser bem fácil fazer isso. Ou seja, só de combatermos, ganhamos o jogo. Ainda, nós vamos levar ele, o aspecto da proteção, Tarek, quatro manos, três, cinco. Agora que a gente vai ter que tentar explicar com um pouco mais de calma. O Tarek, sempre que ele auxilia, lembrando que é auxiliar. O Tarek atacou. A unidade da direita dele vai estar sendo auxiliada. Ele dá robusto. E além disso, a carta que nós jogarmos no Tarek, seja magia, ela seja em velocidade rápida, velocidade lenta. Será jogada também para a unidade da direita. Só que isso acontece uma vez e para a primeira magia. Entendemos, Zota. Então ele vai duplicar a magia que está sendo jogada nele. Só que quando atacarmos e dermos o julgamento, nós apertamos o botão OK. Colocamos o julgamento em cima do Tarek e colocamos a Fiora sendo auxiliada. O Tarek bate primeiro, Fiora bate logo depois. Jogamos o julgamento em cima de Tarek antes do ataque. Damos OK. Automaticamente o julgamento será copiado para a Fiora. E o julgamento fala. Um aliado em batalha, golpeia todos os inimigos na batalha. Fiora, ao receber isso em velocidade insta, o oponente não responde. Já golpeia tudo que estiver em batalha. Por isso desafiadores. E provavelmente, nós já vamos puxar pelo menos 3 ou 4 tropas. Ela automaticamente nos dá a vitória. É insano. Parece complicado, mas se for resumir é simples. Bata com Tarek, auxiliando Fiora. Joga o julgamento em Tarek e a GG. É muito simples quando a gente vê dessa forma. Mas, não só do combo esse deck vive. Nós também vamos ter uma série de magias para proteger a Fiora. Já que ela é a nossa principal, o Incondition. Cascata lívida, dá mais um, mais um. Se for a segunda, terceira. Só não pode ser a primeira carta, entrando com anoitecer. Nos compra uma carta. E é súbito. É ótimo para recuperar ataque e defesa. E ainda repõe a mão. Escudo negro, súbito. Nós damos escudo de feitiço a um aliado. Mas, Ota, você dá grilhões. Provavelmente, esses grilhões não importam tanto. Se nós ganharmos o jogo. Além disso, Esmos coloca o sino no topo do deck. A gente quer que Fiora receba esse mais um, mais um da dádiva do sino. Sempre que ele auxilia, ele dá mais um, mais um auxiliado. Recuperação de vida contra as metas mais agros. Comprando cartas. Veja que a gente consegue comprar bastante recurso. Porque a gente quer chegar nas nossas peças principais. Vamos ter duelo de cavaleiros. Que é uma forma extra de Fiora estar combatendo fora de combate. Pioneer erudito. A gente já sabe que é de Froyord. É um dos melhores exploradores que nós temos. Já que tem o desafiador também. Sendo sinérgico a nossa estratégia. E de adição no deck. Nós colocamos o caçador de magos trambólicos. Por que? Ele é o Fido Stick disfarçado. Estou brincando. Isso daí é um pouquinho mais na lore. Ele é 1-2. Entrando dando espírito a todo o resto. Fica 2-3. E ainda bufa a Fiora. Não tem muito. Porque nós não estarmos utilizando pelo menos o 1 ou 2 cópias dele. O Alpo Orquestrado. Uma forma extra de combater nesse deck. Além do ataque próprio da Fiora. E o detalhe é. Se nós formos dar alvo na tropa do oponente. Tentem. Primeiro por a Fiora. Como a unidade que está batendo. Ou a unidade que finalizará a tropa do adversário. Porque nós precisamos escolher duas tropas nossas. E elas golpeiam a unidade do oponente. A primeira tropa que escolhermos. Bate primeiro. Então assim. A gente quer que a Fiora up. Então tente deixar ela. Para dar o hit kill. Por fim. Mas não menos importante. Nós temos drops baixos. E quando entra outra unidade. Ganha o desafiador. Como o Azalongo. O próprio Plumageiro. E aqui nós deixamos para falar por último. Do Taricão. Porque nível 2. Além desse combo que já funciona no nível 1. Ele vai conseguir passar Imortal. Para a unidade auxiliada. Imortal. É praticamente. Só sendo obliterado. Para conseguir tirar. Ou voltar para a mão. Mas. A maioria dos decks. Não consegue lidar. Com uma Fiora Imortal. Ou um Taricão. Batendo pesadíssimo em cima. O deck de julgamento da duelista. É insano. É um combo que o oponente não espera. Porque. Insta Wind e Fiora. É muito. Muito fora da curva. E com certeza. Vale a pena vocês conferirem. Agora. Terminada a deck. Até aqui. Muito obrigado pela presença. Eu sou o Ota. Vocês estão no canal. Ota Fundo Terra. Vou ficar por aqui. E até a próxima. Falao. 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 Falao.